Música Essa série de 5 episódios que vamos acompanhar, ó, essa é a banda do Garota Safada em todo o Nordeste, nesse São João maravilhoso. Wesley, ano passado eu pude estar aqui no São João da capital, um ano se passou e estamos aqui de novo, muita coisa mudou. Muita coisa melhorou na banda da Garota Safada, né? Graças a Deus, muita coisa melhorou. Ano passado eu disse que a gente viveu o melhor momento, hoje eu tenho que dizer, né, as coisas melhoraram, graças a Deus. As coisas foram crescendo cada vez mais, estamos mais um ano. O maior evento de forró do Brasil, que é o São João da capital. Tá tocando aqui pra vocês, Jorginho? A gente está com medo! É um momento mágico, mais uma vez, e a responsabilidade cada ano que passa, cada dia que passa só aumenta. E desde já quero, como foi feito no ano passado, convidar a toda a equipe do Ross & Roll pra mostrar pra galera mais um São João da banda Garota Safada, que mais uma vez estamos dentro dos melhores e maiores eventos de todo o Nordeste. Então, pra gente, é um prazer enorme e queria ter vocês novamente. Música Há quatro anos atrás, quando a gente entrou pro escritório Lua Promoções, escritório de pessoas sérias, realmente. Luiz Augusto, Fábio, Rogério, nosso empresário, Renan, e toda a equipe da Lua Promoções, né. Eles trabalham em, não só pro Garota, eles trabalham pra toda a equipe. Garota, Kalev, Sarreio, Geraldinho Lins, Forró da Curtição, todo o grupo, pra que a Lua Promoções cresça cada vez mais, junto com todos os seus produtos. E a Lua Promoções tem eventos em todo o país e faz shows com os melhores artistas do país. Com o Rei Roberto Carlos, faz com o Zezé de Camargo Luciano, faz com o Bruno Marrone, faz com o Luan Satana, faz com o Alexandre Pires. Então, assim, a gente realmente está em um escritório muito forte, que nos ajuda bastante. E quando a garota chegou na Lua Promoções, a gente estava ali como coadjuvante da história. A gente estava aproveitando tudo que a Luan tinha pra nos dar. Então, assim, a Lua Promoções é um grande escritório que a gente teve o prazer de conhecer pessoas maravilhosas e que fazem parte, realmente, tem uma grande porcentagem do sucesso da banda Garota Safada. O meu vosso adiante O meu caro de maço Ele é forte, ele é nada Ele é forte Subi, subi Justo para o sol Alara, alara, alara Ele é o sol alara Alara, alara Alara, alara Alara, alara Alara, alara Alara, alara Alara, alara Keu, keu, keu Alara, alara Alara, alara Alara, alara Alara, alara Atenção, atenção Um, dois Tira o pé do chão, vai Vai, vai, vai Eu vou tomar em pé Vou mostrar uma chance de libertar Na lábua pro meu bem Ora, eu quero que vou fazer E depois para a galera 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 Bom, a WS é uma junção A gente está ali em Fortaleza Para comandar, para tomar de conta Dos nossos negócios, que não é só A garota, outros movimentos Também que a gente faz E a WS fica por frente disso E juntando isso daqui Para isso daqui desse tamanho E depois disso daqui Tem um sucesso grande, graças a Deus Quando eu não estou dormindo É escutando músicas Porque o diferencial do garoto safado São músicas São músicas e a nossa preocupação maior É sempre essa Está sempre com um repertório bom Sempre com músicas boas E graças a Deus Com o decorrer dos tempos A gente veio conhecendo Inúmeros compositores Compositores que fazem parte Disso tudo também Até porque Eu tenho muitas ideias Fazem um tema De uma música assim Assada Mas eu nunca Consegui fazer músicas Então eu dependo deles Como eu dependo dos fãs Eu também dependo dos compositores E dos compositores A gente acabou criando Uma amizade muito forte E é um prazer enorme Como eles dizem Pô, a gente que é compositores A gente quer ver músicas cantadas Pelo garoto Então ali Eu vim no avião Ali escutando quase 25, 30 músicas E de 25, 30 músicas Tem umas 10 a 15 Que são músicas boas mesmo E fica até difícil Né cara Assim fica Até às vezes Pô, eu não tenho uma música Para lançar Mas até peço perdão a Deus Porque graças a Deus A gente tem muitas músicas Músicas boas De amigos mesmo Que nos presenteiam Toda hora Tem compositor que sai de casa Num dia e quando é no outro E já está com novidades Então é uma maravilha Graças a Deus E já está com novidades Mas agora É a hora E já está com novidades 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 Ah, e hoje ele me chamou de papai, né? Hoje foi o dia, o primeiro dia, o primeiro dia. Não, eu não acreditei, eu tinha acabado de acordar e ele tava lá embaixo na sala aí, batindo com o rimão da escada assim, ui, 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 ui. Aí ele olhou, papai. Aí ele fez isso, cara, foi uma alegria, eu nem acreditei, eu perguntei papai, foi verdade. Ele falou, papai, tu escutou? Eu escutei, 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 então foi uma alegria enorme. Hoje eu saí, vim pra cá, feliz demais. Quero ver todo mundo com as duas mãos em cima! Não sabe o que é! Eu fui tornado! Se alguém te amar, eu sou eu desfaçado! Se alguém te amar, eu fui tornado! Se alguém te amar, eu sou eu desfaçado! Se alguém te amar, eu sou eu desfaçado! E hoje vamos ficando por aqui, mas você não pode perder os outros quatro episódios dessa grande série, dessa grande banda que é a Garota Sapada, que vamos estar por todo o Nordeste, cumprindo o sucesso da Garota Sapada. Então, ó, não sai daí! Fiquem com Deus! Até a próxima quarta! Eu fui! Eu já preparei, abasteci a geladeira, alocada de cerveja! Eu já preparei, abasteci a geladeira, alocada de cerveja! Eu já preparei, abasteci a geladeira, alocada de cerveja! Fortaleza! Eu já preparei, abasteci a geladeira, alocada de cerveja! Legenda por Sônia Ruberti